Pai do Senhor, povo lindo, maravilhoso, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, um ótimo domingo, domingo de muita paz, de muita vitória, de muita conquista, de muita realização de sonho, saúde, paz, que nós estamos precisando, graça, né, porque a graça de Deus nos basta, e presença de papai que não pode faltar em nossa vida, um ótimo domingo de muita harmonia aí dentro da sua casa, no meio da sua parentela. E escuta, tem uma palavra para o teu coração, não sei como é que você acordou hoje, mas Deus sabe como que você acordou, o que você está passando, eu tenho certeza de uma coisa, é que a palavra que Deus ministrou no meu coração vai chegar no endereço certo e na pessoa certa. Não passa esse vídeo antes de você ouvir o que papai quer falar, se for com você, pegue pra você, de corpo e alma. Escuta, casamento é projeto de Deus, não é verdade? É projeto de Deus. É projeto de Deus. E aquilo que Deus constrói, o homem não tem poder de destruir, não é verdade? Quantas vezes, Arabaçu, Tere, Manassu, Tacarabaçu, O diabo já tentou destruir o teu casamento? Quantas vezes o diabo não já tentou destruir o meu casamento? Colocando um pombagiro, porque existe homem pombagiro, Homem carnudo, Homem prostituto, Homem amante de si, Que não fica satisfeito com uma mulher só, Dentro de casa, Entendeu? Mas quer mais, Quer se escarnecer, Entendeu? Quer se remover na lama, Igual caranguejo, Igual rato, Entendeu? Então, o que que acontece? Existem também mulheres, Mulheres também, Amante de si, Carnuda, Que não fica satisfeito com o homem dentro de casa, Mas quer, Outro na rua, Acha engraçadinho, Acha bonitinho, E aí, Não fica satisfeito com o que tem dentro de casa, Entendeu? Porque muitas vezes o homem não satisfaz a vontade da mulher dentro de casa, Aí vai lá, Tentar satisfazer a vontade lá, Na rua, Infelizmente, O mundo tá aí, Contaminado, Entendeu? Então, igreja, A briga vai dizer que o caia do homem levantar é de Deus, Mas se cuide também para que você também não caia, Não existe mulher maravilha, Nenhum homem super homem, O diabo tá aí procurando a quem tragar, O diabo tá aí, ó, Pra utilizar, Pra usar o corpinho, Pra usar a mente, O coração, Pra pessoa se vender, Se prostituir, Entendeu? Tá aí, As seduções, Entendeu? Tá aí, As marrações, Né? Pessoas que amarram a outro, Amarram a outro, Pra permanecer com aquele outro, Entendeu? Porque, porém, Pessoas, É, Porém, Tava no mundo, Tanto homem como mulher, Tava no mundo, Fez a marradio, A marração, Pra amarrar o seu cujo, Né? E hoje, Né? Quer sobressair, E não consegue sobressair, Mas eu vim aqui pra falar, Sobre o seu casamento, E deu ministrava no meu coração, A cerca de pessoas, Que vai passar nesse vídeo, Que tá a ponto, De jogar o seu casamento fora, Tudo por conta, De algo que ocorreu, Tudo por conta de, Traição, De trairagem, É o que acontece, Voltando pra o dia de hoje, Traição, Trairagem, Né? Então, Muitas vezes, A pessoa perde a confiança, É claro que perde, É, A partir do momento que eu traio o meu marido, É claro que eu vou perder, A confiança, Então, Se meu marido me trai, É claro que eu vou perder a confiança, Quantas mulheres de Deus, E homens de Deus, Estão frustrados hoje, Não quer mais, É, É, Inspirar mais confiança mais, A pessoa que tá ali, Entre, Não inspira mais confiança, Não tem mais confiança, E aí fica com o pé na frente, Outro atrás, Desconfiado, Se você pega no telefone, Fica desconfiado, Se você fica o tempo todo, Na rede social, Fica desconfiado, Se você vai no supermercado, Fica desconfiado, Se você vai no centro da cidade, Fica desconfiado, Se você demora de chegar, Fica desconfiado, Se você vai trabalhar e chega atrasado, Bate a desconfiança, Entendeu? Aí, Entre si, Fica um casamento, Sabe o quê? De baixo, De contenda, De dissesão, E de divisão, Só que, Quando a gente, É traído, É traída, Seja ambas a parte, A gente tem que aprender, A perdoar, Aprender, A confiar, Como eu falei, Vou voltar a falar, Não existe mulher maravilha, E nem super homem, O cair é do homem, O levantar é de Deus, Mas se cuide você, Mulher, Homem, Para que você não caia também, Porque hoje, Você pode estar julgando, O teu marido, Hoje você pode estar julgando, A tua esposa, Pelo que ela fez, Pelo que ela errou, Entendeu? E Deus pode reverter o quadro, Porque Deus é amor, Mas Deus também é justiça, Deus também permite, Quando o homem, Se acha super homem, E mulher maravilha, Deus permite a sua queda também, Deus permite Satanás, Te tentar, Te seduzir, Te perturbar, Homens e mulheres, Te seduzir, E perturbar, Para ver se você vai cair, Nos pratos de Satanás, Nas oferendas de Satanás, Para ver se você, Vai ser influenciado, Por Satanás, Influenciada, Então eu vim aqui, Nessa manhã, Para te dizer, Que você não é super homem, E nem mulher maravilha, Você tem que aprender a perdoar, Se você, Desde quando, Você soube, Que você foi traída, Você pegou a traição, Se você, É, Deu oportunidade, De se regenerar, Se você deu oportunidade, De aquela pessoa, Se consertar com Deus, Por que não confiar? Por que não, É, É, Dar um voto de confiança, Por que não, Dar uma oportunidade, De a pessoa se regenerar, Agora se você, Fica batendo na mesma tecla, Na mesma tecla, Você perdoou, Mas batendo na mesma tecla, Aí sabe o que acontece? Aí vem a segunda traição, Aí vem a terceira traição, Por que? Você não confiou, Você até perdoou, Mas não perdoou, De corpo e alma, E Deus está dizendo, Perdoa de corpo e alma, Perdoa de corpo e alma, Dê oportunidade, Dê oportunidade, Por que quem não tem pecado, Que atira a primeira pedra, Esse dia foi pregado, Sobre a mulher, Que foi prega em ato, De adutero, Deus deu oportunidade, Aquela mulher, De ser perdoada, Entendeu? De ser perdoada, E que não seja diferente, Na minha e na sua vida, A gente tem que aprender, A perdoar, Pode ser o nosso pior inimigo, Seu marido pode ter caído, Com sua pior amiga, Com sua melhor amiga, Com sua melhor amiga, Mas dê oportunidade, De se regenerar, Você acha que, Essa pessoa que te traiu, Você acha que não pediu perdão a Deus, Não? Porque há um pedido de perdão, Quando a pessoa vê que errou, Porque o diabo é assim, Ele induz a pessoa a cair, Ele induz a pessoa, Tropeçar, Ele induz a pessoa a fazer coisas, Que não provém de Deus, E quando a pessoa vai ver, A pessoa já ficou cego, Já fez a, A maldade, Já fez a perversidade, Entendeu? E aí, Quando a pessoa é influenciada, Por satanás, Quando a pessoa cai, Aí o diabo já fez, O que ele tinha que fazer, Ele sai, Do corpinho da pessoa, Né? Ele sai do corpinho da pessoa, Porque a pessoa já traiu, Já fez a trairá, Já fez a safadeza, Entendeu? Aí, Quando ele sai, Do corpo da pessoa, Que depois que ele conseguiu, O que ele queria, Aí a pessoa, As escamas caem, E a pessoa cai na real, É igual quem, Quem, Quem pratica, É, Autrocidade, Mata, Rouba, Entendeu? Faz algo de errado, O diabo induz a pessoa a fazer, Qualquer coisa de errado, Roubar, Matar, Estrupar, Entendeu? Trair, E depois que ele induz, Que a pessoa faz, Que ele viu que a pessoa fez, Ele sai do corpinho, Tá? Ele sai do corpinho, Zamba de você, Rir de você, E ainda bate palmas, Consegui, O que eu queria, Consegui o que eu queria, Aí ele já saiu, E aí depois, Baixa o arrependimento, A escama cai do olho, E aí você vai dizer, Onde foi que eu errei? Onde foi que eu pequei? O que foi que eu fiz? Porque você foi induzido, Induzida, A fazer coisas, Que não provém de Deus, Aí vem o arrependimento, Foi o que aconteceu com Judas, Foi o que aconteceu com Judas, Quando ele entregou Jesus, Que ele viu, Que os escribas e fariseus, Tinha armado para ele, Para Jesus, Ele foi lá, Pegou as suas moedas, Jogou sobre os pés, Dos escribas e fariseus, E pegou, E se matou, Pô, no pé de abro, E se matou, Por quê? Porque o diabo saiu dele, O diabo saiu, Por isso que nós temos que fechar as brechas, Por isso que nós temos que estar na torre da vigilância, Por isso que nós temos que estar na prudência, Porque o diabo, Ele induz as pessoas a fazerem coisas erradas, Faz isso que eu te dou X, Faz isso que eu te dou, Entendeu? Aí você vai lá, É induzido a fazer coisas erradas, E depois se arrepende, Amargamente, Quando você vê que o negócio está estreito, Quando você vê que Deus está cobrando, Quando você vê que Deus está fazendo justiça, Quando você vê que está dando tudo errado, Entendeu? Aí quando você vê que está dando tudo errado, Que tem alguma coisa errada ali em você, Que você fez de errado, Aí você vai cair na real, Aí vai bater o remorso, Vai bater o arrependimento, Por isso que nós temos que pensar duas vezes antes de agir de formas erradas, E Deus me trouxe aqui para dizer, Não jogue o seu casamento fora, É alguém, Terra, Manaço, Rica, Cacá, Cacá, Dê oportunidade, De se regenerar, Deus perdoou, E por que você não pode perdoar? Deus deu chance, E por que você não pode dar chance? Deus deu oportunidade, E por que você não pode dar oportunidade? O seu cujo, E aí você fica aí desprezando, Aí você fica aí humilhando, Como se fosse mulher maravilha, Super homem, E não é, E não é, E não é, Se lembra de Jó? Deus permite, Igreja, Se lembra de Jó? Deus permitiu, Satanás estava rodeando a terra, Cercando Jó, Achar-se graça, No meu filho Jó? E Satanás sim, Achar graça, O homem sincero, O homem íntegro, O homem fiel, É o que acontece comigo e com você, O diabo que acha graça em mim e você, Porque vê a sinceridade, Porque vê a verdade, Entendeu? Porque sabe que eu e você somos fiel a Deus, Não o homem, Sabe que eu e você somos fiel a Deus, Não o homem, Porque sabe que eu e você não aceita nada errado, Nada errado, E é claro que o diabo vai se revelar, É claro que o diabo vai te atentar, É claro que o diabo vai lutar para te influenciar, E tem outra coisa, Quando ele vem, Quando ele vem, Para querer, Até mesmo que você dê brecha, E quando ele não acha brecha, Ele sai, Ele vai embora, Porque ele não achou legalidade, Porque ele não achou entrada, Porque ele não achou invasão, Porque ele não achou a porta aberta, Aí ele vai embora, Vai dizer para lá, Para o Lúcifer, O príncipe lá, Que se diz príncipe, Que de príncipe não tem nada, Né, E vai lá, Né, E diz assim, Eu não consegui nada com ela, Não, Eu não consegui nada com ele, Não, Eles, Eles é voltado a Deus vivo mesmo, A Deus poderoso, Quando nós somos voltados a Deus poderoso, O diabo bate de continência, Ele bate de retirada, Não tem entrada para ele, Não tem legalidade para ele, Não tem invasão para ele, Não tem abertura para ele, Não tem brecha para ele, Entendeu o mistério? E aí, O que é que ele vai fazer? Ir embora, Aí ele vai embora, Procurar um outro corpinho, Para usar, Uma mente, Vazia, Suja, Entendeu? Estrategista, Influenciador, Influenciadora, Entendeu? Para poder influenciar você, A fazer coisas erradas, E como eu falei, Vou falar, Aí quando o diabo, Consegue, O que ele quis, Com você, Entendeu? Ele bate de continência, De retirada, E deixa você, Passar dor, Vergonha, Opróbio, Tristeza, Angústia, Sofrimento, E até mesmo vontade, De se matar, De suicidar, Tem pessoas que entram até em depressão, Tem pessoas que eu já vi parar até, No rique roxo, Louco, E louca, Perturbada da cabeça, Entendeu? E as coisas começam a dar tudo errado, Começam a desandar, A casa começa a desabar, Por conta de você ter dado, Legalidade, Lugar, Invasão, A satanás, E o diabo é assim, Ele ilude as pessoas, Ele começa a iludir as pessoas, Como eu falei pouco tempo atrás, Aqui no vídeo, Numa live, Que o homem, Ele cai no olhar, No olhar, Se ele vê uma mulher linda, Maravilhosa, Bela, É claro que, Ele vai ser influenciado, Entendeu? O diabo vai cegar ele, Aí o diabo vai perceber, Porque ele, Ele tem, Ele tem o dom de perceber, A sua filosofia, Ele olha as suas expressões, E aí ele estuda as suas impressões, Suas expressões, E aí ele pega e, E vê que você está ali, Olhando para aquela mulher, Linda, Maravilhosa, Né? Aquela mulher, Muitas vezes, Uma gravana toda, Vulgar, Porque tem mulher que é vulgar, Né? E aí, Ele começa, A se encantar, Porque a pombagira está ali, Ele começa a se encantar, Ele começa a ser influenciado, Ele começa a ser impactado, Por aquela pombagira, E aí de repente, Quando você vai ver, Foi, Caiu, Entendeu? E a mesma coisa, A mulher, A mulher quando está passando, Por algum momento, De aflição, De sofrimento, Desespero, De angústia, De tristeza, Dentro de casa, Às vezes o casamento, Está todo turbado, É no meio de confusão, No meio de contenda, No meio de atrítico, Entre em família, Né? E aí, Às vezes, Não é nem feliz no casamento, Às vezes, É, Verve uma vida de escassez, Né? Uma vida de miséria, Né? Às vezes o marido desempregado, Às vezes não tem o que comer, Nem o que beber, Aí o diabo vai fazer o quê? Vou colocar um prato na frente dela, Para poder influenciar ela, A ela cair, Aí começa, A conversinha, Entre quatro paredes, Por trás de um celular, Por trás de um grupo, Por trás de um zap, Né? Por conta de uma rede social, E quando você vai ver, Já foi, Caiu, Caiu, Caiu no prato do satanás, Caiu na armação do diabo, Entendeu? Aí daqui a pouco, Seu casamento está aí destruído, Né? Aí quando o diabo, Consegue o que ele quer, Influencia você a cair, Aí ele pega e sai, E deixa você, Na angústia, Na tristeza, Na revolta, Até mesmo, Triste e calisbar, Sem expectativa nenhuma de vida, Depressiva, Se sentindo humilhado, Se sentindo a derrotar, Se sentindo um lixo, Entendeu? E, Não contar que você sofre opróbio, Entendeu? Sofre opróbio, Vergonha, Dou, Sofrimento, Entendeu? Você se sente envergonhada, No bairro onde você mora, Se sente envergonhada, Na rua que você mora, Você se sente envergonhada, No meio da tua parentela, Entendeu? É uma coisa muito séria, A traição, A trairagem, Então, Às vezes a mulher está passando por alguma situação, Na vida sentimental, O homem muitas vezes não dá carinho, Não dá afeto, Não dá amor, Não reconhece, Não dá valor, Entendeu? Não dá valor a mulher que tem dentro de casa, Às vezes a mulher trabalhadeira, Às vezes o homem trabalhador, Às vezes porque o homem não está trabalhando, Por conta de portas fechadas, A mulher acha que o homem tem que se virar, Que tem que roubar, E não é assim dessa forma, Não é assim dessa maneira, Entendeu? Não é do jeito que nós queremos, Do jeito que Deus quer, Né? Porque Deus abre porta, Onde não tem porta, Deus abre a parede, Onde não tem parede, Hoje o homem pode estar desempregado, Mas a mulher pode estar muito bem empregada, Entendeu? Me estrela? Então, O diabo, Ele é astuço, Ele é sagaz, Então ele vai fazer de tudo, De tudo, Para destruir, O teu casamento, Para destruir a tua família, E Deus me trouxe aqui para dizer, Não jogue fora, O que Deus construiu, Porque foi Deus que construiu, Aí você pergunta, Mas parceira, Por que aconteceu a trairagem? Por que aconteceu a traição? Porque infelizmente, Como eu falei, O diabo, Ele procura os fracos, Aquele que está com a mente, Aquele que está com a mente virada, A ver por conta do casamento, Por vida financeira, Entendeu? Porque o marido não dá muita importância para a mulher, A mulher também não dá muita importância para o marido, Entendeu? Só se importa em fazer as coisas dentro de casa, Em cuidar de casa, Em cuidar de se aquilo, Não sai para passear, Não sai para se divertir, Não sai para uma praia, Não sai para uma lanchonete, Para uma pizzaria, Entendeu? Não sai para visitar a família, Final de semana, Entendeu? Aí só quer ficar na zona de conforto, Só quer ficar dentro de casa, Entendeu? Aí não faz por onde, Ah, porque eu não gosto de sair, Não, Mas tem que sair, Entendeu? Tem que sair, Tem que sair um pouco, A semana todinha, Lavando, Enxugando, Limpando, Entendeu? Cuidando dos afazeres dentro de casa, Entendeu? A semana todinha, Né? E aí você não pode ter um pouco de paz, Você não pode ter um pouco de tranquilidade, Você não pode ter um pouco de felicidade, Você não pode ter um pouco de harmonia, Entre a família, Pode sim, Que tal o final de semana fazer um churrasquinho entre família? Que tal fazer um almoço gostoso para a família? Os domingos, Né? Então, É, Precisamos mudar o nosso comportamento, Entre si, Entre marido e mulher, Tem que mudar o jeito de ser, O jeito de proceder, O jeito de agir, A ignorância, A brutalidade, Entendeu? A inimizade, Né? Marido que não fala com a mulher dentro de casa, Mulher que não fala com o marido dentro de casa, Que vive como Deus irmão, Esse dia eu preguei sobre isso, Vive como Deus irmão, Como se fosse, É, Dois amigos, Dentro de casa, Um dorme de um lado, O outro dorme de outro, Hoje em dia, Um dorme no quarto, O outro dorme no outro quarto, Ou às vezes, Dorme na mesma cama, Mas um dorme nos pés, O outro dorme na cabeceira, Por isso que muitos casamentos estão destruídos aí, Por conta disso, Por falta de diálogo, Por falta de sabedoria, Por falta de conversa, Entendeu? Por falta de se entender, Né? Por falta de colocar limite em algumas coisas, Às vezes, É briguinha que tem entre família, E às vezes, Um gosta, Tu não gosta, Entendeu? Porque ninguém gosta que fale mal do seu filho, Ninguém gosta que fale mal da sua filha, Ninguém gosta que fale mal da sua família, Ninguém gosta que fale mal, Entendeu? E aí, De repente, Começa o atrídico, Começa a divisão, Começa a contenda, Começa a falta de consideração, A falta de respeito, Um para com o outro, E quando você vai ver, O casamento se foi, O amor começa a ficar frustrado, Começa a ficar, É, Diminuindo, Na verdade, A palavra certa é diminuir, Diminui o amor, Diminui o amor, Entendeu? Em vez de acelerar o amor, Um para com o outro, Diminui, Diminui, Em vez de acelerar, Então, O que que acontece? Voltando para o dia de hoje, Quantos casamentos estão destruídos? Cada um foi para o lado, E olha que esses casamentos que foram destruídos, Muitos estão arrependidos, Por quê? Porque o diabo saiu, O diabo saiu, E é assim, Fruto de traição, Igreja, Não permanece, Fruto de traição, Não permanece, Por longa vida, Não permanece, E aí vem o opróbrio, Vem a vergonha, Vem a dor, Vem o sofrimento, Vem o arrependimento, Amargamente, Por isso que eu digo, Não tome decisão precipitada, E Deus fala comigo acerca disso, Não, 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 Não jogue fora o seu casamento, Tem homens aí jogando fora o seu casamento, Tudo por conta do filho, Tudo por conta da filha, Tudo por conta dos parentes, Tudo por conta dos antes queridos, Você casou com a família do seu marido? Você casou com a família da sua esposa? Você casou com os filhos da sua esposa? Você casou com o filho do teu esposo? Não casou, Então viva a sua vida e seja feliz, Procura sentar, conversar, dialogar, Foi a palavra que Deus me deu essa manhã, E eu não vou deixar de falar, Por conta de algumas pessoas, Ou por conta de alguém, Que talvez não vai gostar do que eu estou falando, Mas eu estou falando aquilo que Deus está ministrando no meu coração, Quer ser feliz? Procura a paz, Um para com o outro, Procura seguir a paz, Procura fazer as coisas certas, Procura lidar com a situação, Lidar com a fraqueza de uns aos outros, Porque hoje em dia, Botaio no Pai dia de hoje, Ninguém quer lidar com a fraqueza de uns aos outros, Quem é que não passa por prova? Quem é que não passa por dificuldade? Quem é que não passa por escassez? Por momento financeiro? Todo mundo passa, igreja, Come arroz dando glória, Come feijão dando glória, Eu sei que não é fácil, Você tem que parar de murmurar, Parar de fazer o que aquele povo lá, O povo de Israel fazia, Deus mandava mandar do céu, E o povo estava lá murmurando, Moisés, por que você me trouxe para aqui, Morrer aqui no deserto? Mas preferia estar lá, Sendo escravo de Satanás, Sendo escravo de Satanás, Então Deus me trouxe aqui para dizer, Tem que pôr limite nessa situação, Você não pode aceitar essa situação, Você tem que ter discernimento, Diabo, Quando você vê traição, Quando você vê falsidade, Quando você vê trairagem, Quando você vê armação, Você pode ter certeza, É diabo, É diabo, É diabo, Tem a visão no mundo espiritual, Tem o discernimento de Deus, É diabo, Deus gosta das coisas com clareza, Deus gosta da verdade, Deus gosta, Que eu e você, Dobre o joelho e peça perdão para ele, Porque o diabo, Como eu falei, Ele te induz a fazer coisas erradas, E depois que ele consegue fazer, Aquilo que você, Estava pensando em fazer, Ele sai, Ele ria, Ele zamba de você, E ele vai lá, Como eu falei ontem, Ele vai lá diante do trono de Deus, E começa a falar sobre você, E Deus se ira, E é por isso que Deus está irado na face da terra, Por conta do pecado do homem, Por conta do homem não reconhecer os seus erros, Os seus atos, Tem que reconhecer, O seu erro, O seu ato, As escamas caiu, Confesse, Confesse para Deus, Que você adulterou, Confesse para Deus, Que você se prostituiu, Confesse para Deus, Que você se martubou, É, É isso, É isso, É, É o dom que Deus me deu, É isso aí que eu tenho que pregar, E aí, Confesse para Deus, Que você roubou, Que você roubou, Que você roubou, Que você armou, Que você delfrador, Confesse para Deus, Que você falou falso testemunho, Contra alguém, Confesse para Deus, Que você quer derrubar alguém, Confesse para Deus, Que você quer derrubar, Por conta, De você achar, Entendeu? Que você não é capaz, Que você não vai chegar a lugar nenhum, Por conta de você achar, Que você não consegue, Por conta de você achar, Que a pessoa não é digno, De receber, De alcançar a benção, Confesse para Deus, Que se você, Que só você é digno, De receber, A paixão da Rose não, Outras pessoas, Não é digno, De receber, De alcançar, De tomar a posse da benção, Não, A paixão da Rose não é digna, Você é digna, Você é digna, Você é digno de receber, Então confesse para Deus, O teu pecado, Se lança para Deus, Em vez de você se prostrar, E se lançar, Diante de Baal, Diante dos demônios, Confesse para Deus, Que você errou, Que você falou mal do seu próximo, Que você julgou o teu próximo, Que você armou para o seu próximo, Que você falou, Faça o testemunho com o teu próximo, Confesse para Deus, Que Deus te perdoa, Porque é onde superabidou o pecado, Superabidou a morte, Por isso que você está morto, Morto e morta, Espiritualmente dizendo, Por conta do pecado, Por conta de você não confessar o teu pecado, Enquanto você não confessar o teu pecado, Tudo vai dar errado na sua vida, Tudo vai dar errado na tua vida, Tudo vai dar errado na tua vida, Se você não confessar, O teu pecado, Oculto e escondido, Confesse o teu pecado para Deus, Deus se agrada de quem confessa o pecado, De quem fala a verdade, Confessa, Arabaçu, O teu pecado, Terra, Amanasso, Confessa que você errou, Confessa o teu pecado, Tem que pregar a verdade, Terra, Amanasso, Tem que falar a verdade, Jesus está mortando, Não é tempo de se corromper, Não é tempo de trair, Não é tempo de roubar, Não é tempo de fazer coisa errada, Jesus está voltando, Jesus está irado na terra, E tem muita gente brincando com Deus, Vai se converter, Entra pela porta, Entra pela porta, Entra pela porta, Tira a maldade e a perversidade do coração, Terra, Amanasso, Tira a ruidade, Tira a maldade, Eita, Arabaçu, É tempo de renúncia, É tempo de conserto, É tempo de se converter, É tempo de entrar pela porta estreita, Não pela porta larga, Que está te levando ao inferno, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, E não é tempo mais de brincar com Deus, É tempo de pregar a verdade, É a verdade que liberta, É a verdade que cura, É a verdade que transforma, É a verdade que lapida, É a verdade que modifica o caráter do homem, A identidade do homem, A conduta do homem, É a verdade, E temos que pregar a verdade, Doa quem doer, Tem que pregar a verdade, Enquanto o músico quer calar a nossa voz, Calar a nossa boca, Não se cale, Pregue a verdade, Doa quem doer, Quer morrer sem Jesus, Morra só, Eu quero morrer com Jesus, Reconhecer os meus erros, Meus atos, Reconhecer que eu caluniei, Reconhecer que eu odeio meu irmão, Meu vizinho, Reconhecer que eu falo mal, Do meu vizinho pelas costas, É, Reconhecer que o vizinho, Nunca fez nada, Reconhecer que o vizinho, Nunca fez nada, Mas tem ódio, Mas tem mágoa, Isso é diabo, Diabo sujo, É a igreja, É diabo, Tem discernimento, Quando você vê alguém, Que tem ódio de você, Que não gosta de você, Que odeia você, Entendeu? É diabo, Tem discernimento, É diabo, Pessoas que querem ver, O teu fracasso, A tua queda, A tua derrota, A tua falência, Tem pessoas aí, Igreja, Que quando, O seu casamento, É destruído, Seja vizinho, Seja parente, Seja antiquerido, Zampa de você, Ri de você, Se agradou, Gostou, Porque seu casamento, Foi destruído, Gostou, Agora tem gente aí, Que quando não gosta, Porque sabe, Tem discernimento, Que é diabo, Vai lá, Amaziga as coisas, Vai lá, Amaziga as coisas, Entendeu? Amaziga, Vai lá e faz, Se unir novamente, Não é ficar zambando, E de camarote, Vendo a tua queda, Ali não vai voltar mais, Não sendo maldição, Vai voltar sim, Vai voltar sim, Vai ter restauração, Restituição sim, Que toda maldição, Seja quebrada, Em nome de Jesus, Não tem obra de macumbaria, Nem ubanda, Nem quibanda, Nem candombré, Nem trabalho de magia negra, Nem na encruziada, Nem nas matavis, Nem nos mortos, Nem no cemitério, Não vale encantamento, Contra Jacob, Nem maldição sem causa, Que toda pombagia do inferno, Vê cair por terra, Nessa manhã, Na mim e na sua vida, Para até fazer trabalho, Para destruir o meu, Teu casamento, Não terá êxito, Nem vitória, Porque pombagia, Cair por terra hoje, Na mim e na sua vida, Nessa manhã, Em nome de Jesus, Fica com essa palavra, Não, Jogue fora, Aquilo que Deus construiu, Para a tua vida, Mas para cheirar hoje, Já foi, Já foi, Não existe mais, Quando não volta mais, É porque não foi de Deus, É porque não foi de Deus, É porque não foi de Deus, Agora quando é de Deus, Ele pode fazer, Pode passar por mão de uma, De duas, De três, De quatro, Mas vai voltar para você, Porque Deus é assim, Deus ele restaura, Ele restitui, Ele coloca no lugar, O que está fora do lugar, Porque Deus age assim, Dessa forma, Tem pessoas que vai dizer, Eu sofri muito no meu casamento, Sofri muito, E não foi pouco, É porque você colocou Deus contra a parede, É porque você pegou algo, Que não era, Da parte de Deus, Aí houve uma consequência, Porque o diabo, Ele é sujo, E sagaz, Ele confunde, A mente do ser humano, Aqui na terra, Para colocar o ser humano no estreito, Fica com essa palavra, Deus abençoe, Curta, Comenta, E compartilha, E compartilha, E compartilha,